E aí galera, beleza? Se você está jogando Black Mythil Kong, certamente você já está no segundo ato do game e em algum momento você já veio pra cá, onde tem várias rochas no chão e levanta um boss pra te enfrentar e beleza, né? Acontece que aqui do lado, pessoal, nós temos uma pedra com uma interação e provavelmente se você chegou aqui sem antes fuçar no mapa, certamente você viu que nada acontece. Mas acredite, isso aqui é um outro boss secreto do jogo, mas ele só vai ser desbloqueado se você pegar 6 itens específicos que estão espalhados aqui ainda no segundo ato e é muito importante que você faça essa luta. O item em questão que eu estou falando é o Globo Ocular de Buda. Vocês podem ver aqui que eu já peguei 3, me falta pegar mais 3, então são 6 ao todo e você precisa pegar. Nesse vídeo eu vou mostrar pra você a localização de todos eles pra você já chegar aqui buscando sem qualquer problema, tá? Aproveito pra te lembrar que aqui no canal já tem vários vídeos de dica do game e você encontra todos eles aqui no comentário fixado. Eu vou deixar um link da playlist pra você ir lá prestigiar e espero que te ajude também. Antes de qualquer coisa, pô, Calil, que lugar que fica esse boss, essa pedra? É no segundo ato, Colina do Vento Amarelo, Penhasco do Medo, Aglomerado Rochoso, beleza? Quando você chegar aqui, nesse santuário, você vai seguir o caminho aqui reto, beleza? E virar à esquerda. Só isso. Aqui você já vai encontrar ali o boss de pedra dormindo e pronto pra interação. Então, vamos lá. Eu vou mostrar aqui pra vocês a localização dos 6 globos oculares. O primeiro deles vai estar aqui mesmo, no mesmo lugar, tá? Você vai sair aqui do santuário. Aqui à esquerda, você já vai ver uma cabeça. Tá vendo aqui, ó? Quando você chegar próximo desses itens, pessoal, um mantra vai começar a ecoar na tela. Então, vai ficar bem fácil de você descobrir e entender onde estão essas cabeças por conta disso. Só dê mais atenção ao seu ouvido aí, ao que você estiver ouvindo, que você vai ver. Os olhos deles vai estar amarelo e vai ter um ponto de interação onde você vai interagir e ele vai sugar a energia que tá nessa cabeça. Então, o primeiro deles é esse aqui. O próximo vai estar aqui no Penhasco do Medo, Esconderijo Vendaval. Assim que você sair do santuário, atrás do seu personagem já vai ter aqui uma outra cabeça de Buda pra você poder pegar os olhos. Beleza? Em seguida, você só vem pra cá, ó, vira à esquerda, que outra cabeça vai estar disponível pra você pegar os olhos. Vai ter alguns inimigos de cabeção aqui, de pedra, pula eles. Não esquenta a cabeça com eles, não. Ó, vem pra cá. Tá vendo aqui, ó? Só pegar. Pegou, já era. Ainda aqui, tem mais. Ó, desça esse caminho. E agora a gente vai pro outro lado. Vai ter inimigos aqui também. Ignora se você quiser. Se não quiser, lute contra eles. XP nunca é demais. Ó, vem pra cá. Sobe aqui. Escadinha. Esquerda. Ó. Mais uma aqui, ó. Matou os inimigos. Ele vai liberar pra você poder pegar o globo ocular. Voltando aqui no aglomerado rochoso, saindo do santuário, atrás de você tem uma caverna. Entra nela. Já vira aqui, ó. A direita. Vai subindo. Segue reto. E aqui você já vai começar a ouvir o mantra. Direita. Tá ali, ó. No esconderijo do Vendaval, novamente. Ó. Vira pra sua esquerda. E segue. Ó. Aqui você já vai ouvir o mantra. Esquerda. Vai ter um inimigo aqui e tal. De boa. Mas, ó. Tá aqui. Você suga os olhos dele também. Por fim, voltando pro aglomerado rochoso, agora nós podemos libertar, despertar, o boss secreto de pedra. Tem. Onde tem. É? Onde? Tem. Tem. Olha só que loucão! Prontinho! E ele caiu. Ao derrotar esse boss, agora você consegue criar uma arma nova, um bastão novo. Olha só, tá aqui ó, o bastão de pedra nublado. Olha que diferentão. Bonito, né? Ele só é liberado após você derrotar esse chefe. Ele tem 60 de ataque, 30 de defesa. Avalia mediante a arma que você tá usando. Se for interessante, senta o pau. Se a gente olhar aqui em detalhes, ele tem uma defesa muito grande. Talvez valha a pena. Não sei. Galera, aproveitando que a gente tá aqui, deixa eu dar uma outra dica pra vocês que é bem interessante. Como você vai encontrar um comerciante secreto ainda aqui nesse mapa, tá? Que pode acabar passando batido. Então já vou aproveitar o vídeo e deixar essa dica pra vocês. O local é no esconderijo vendaval, beleza? Partindo aqui do santuário, vocês vão pra direita. Segue exatamente esse caminho que eu tô fazendo aqui, ó. Vai ter uma pontezinha ali, você passa por ela. Vai ter um riozinho. Vai ter aquele inimigo chato das pernas aqui. Se puder, ignora ele. E chegando aqui, cara, você vai encontrar isso aqui. No meu caso, já está aqui o botão comprar, porque eu já fiz a quest dele, mas no seu caso, não. Você vai interagir com ele. E ele vai pedir pra você buscar um item específico dentro de uma caverna. O que que você vai fazer? Você vai voltar. Vamos lá. Tá vendo ali em cima, ó? Onde tá aquele inimigo? A caverna é ali. Então a gente sobe aqui à direita. Esquerda. Direita. E sobe. Nós já passamos por aqui. Pegamos o globo ocular ali, né? Mas segue reto. Vai embora. Esquerda. E sobe. Bem próximo do local onde nós pegamos também outro globo ocular. Esquerda. Aqui vai ter aqueles inimigos da perna de novo ali, ó. Ignora. Sobe. Aí o que acontece, pessoal? Chegando aqui. No meu caso, eu já enfrentei ele. Mas no de vocês, vocês vão encontrar um boss aqui. Ele vai estar ajoelhado. E é só você bater nele até o fim. Ele não vai te atacar. Quem vai te atacar são inimigos que estão ao redor dele. Saca? Tá vendo aquela pedra ali, ó? Tem umas quatro, cinco dessa daqui aqui. E conforme você vai batendo no boss aqui, ele não te ataca, mas vai surgindo esses inimigos aqui pra te detonar. Bom, mate cada um deles, detone o boss e você vai pegar a peça que o cara lá tá te pedindo. Volta pra lá e entrega pra ele. Assim que você chegar aqui e entregar pra ele, pessoal, ele vai ficar muito cabreiro, vai zoar de você porque era uma pegadinha e não sei o que. E vai ter uma boss fight contra ele. Derrote ele e já era. Assim que você derrotar o personagem, a quest vai encerrar. Porém, ele não vira um vendedor de início. É necessário você ir lá no santuário, descansar e aí sim você volta. Quando você voltar, já vai ter a opção comprar. E aí, olhando aqui, ó. Olha aí. Ele já vai ter itens pra você adquirir. Tá bom? Aí você dá uma espiada, vê o que é interessante pra você ou não. Aliás, esse aqui é bem interessante, né? Porque ele aumenta ligeiramente a avolição obtida de inimigos derrotados. É o nosso dinheirinho, digamos, aqui nesse jogo é isso, tá ligado? Você tem as alminhas no Dark Souls, você tem os ecos de sangue e aqui você tem a avolição. Então isso aqui é um amuleto que te ajuda a ganhar mais dinheirinho dentro do game. E é isso, meus lindos. Terminamos aqui mais um vídeo de dica. Espero que vocês estejam gostando. Tem muita coisa ainda pra vir. Tô com uns 4, 5 vídeos prontos. E eu vou dropando ao longo do dia, dos dias e da semana, beleza? Se vocês estão gostando, por favor, comenta aqui que é o que nos dá o norte pra saber se estamos fazendo bom conteúdo ou não. Obrigado por tudo. Beijo no coração. Sucesso. Tamo junto. Até o próximo vídeo. Valeu! Tchau, tchau.